Vamos ouvir a irmã Kézia, em nome do Senhor Jesus Aleluia, cumprimenta os mãos com a paz do Senhor Jesus Graças a Deus por estarmos aqui, né irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, eu irei louvar aqui uma canção bastante conhecida Gostaria que os irmãos adorassem o Senhor conosco nessa noite Amém? Quantos aqui é lavado, marcado pelo sangue de Jesus? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia Oh, bendito seja o nome do Senhor Na guerra do bem contra o mal O crente jamais luta sozinho As armas que ele possui não são perecíveis São espirituais Embora ele seja pequeno O crente humilde tem todo poder Mesmo sendo tão fraco Quando põe sem pé Faz o inferno tremendo É lavado no sangue É coberto de sangue Confia no sangue Inclama pelo sangue Em suas sombreiras tem marcas de sangue Que é libertador Aleluia, tá lindo! Confia no sangue do sangue Confia no sangue do Senhor Jesus Inclama pelo sangue de Jesus Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Oh, aleluia Você é marcado pra vencer, meu querido irmão Nesta guerra você nunca está sozinho Oh, aleluia E quando inimigo feroz Ao seu derredor Procura atacar O crente tampouco se importa Pois tem ao seu lado Quem sabe lutar É ele quem peleja por ti, meu querido irmão Clame o sangue de Cristo Que abate inimigo E o põe pra correr Seja lavado no sangue Não deixe jamais O inimigo vencer Porque É lavado no sangue Você é coberto pelo sangue de Jesus Confia no sangue de Jesus Que a vitória é certa Oh, aleluia Bendito seja o nome do Senhor Aleluia É lavado no sangue É coberto de sangue Confia no sangue Inclama pelo sangue Em suas ombreiras Tem marcas de sangue Que Jesus deixou Em suas ombreiras Tem marcas de sangue Que Jesus deixou Aleluia Ó Eles te falei Até amanhã Dois Da Dois 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 O que é isso?